Nesse vídeo, eu vou te mostrar como você se torna o melhor vendedor da sua empresa, ainda esse mês. Com baixo esforço e com técnicas simples, que qualquer um pode aplicar. Eu vou falar sobre a importância de fazer 50 ligações, fazer social seller, posicionar como especialista e se preparar pra estar no topo do ranking de vendas. Me conta uma coisa, você tá cansado de ter resultado baixo? Parece que pra todo mundo é mais fácil, você se esforça, se esforça, se esforça, mas simplesmente parece que as vendas não acontecem. Fica tranquilo, nesse vídeo nós vamos resolver isso definitivamente. E eu não tô falando isso porque eu vou compartilhar contigo alguma teoria legal que eu li no livro. Tô falando isso porque meu primeiro emprego foi como operador de telemarketing. E eu sei exatamente como é que você faz pra sair do meio da multidão pra se tornar uma referência. Se você anotar e aplicar cada um dos passos que eu vou te falar nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai transformar a tua carreira em vendas. Se você é líder de vendas, se você é gestor de vendas, você tem uma equipe, manda esse vídeo pro teu time, pede pra eles assistirem ele pelo menos uma vez por dia. Eu tenho certeza que eu vou reconfigurar a cabeça dos seus vendedores, fazendo com que eles entreguem mais resultados sem necessariamente se matar de trabalhar. Meu primeiro emprego foi como operador de telemarketing. Eu ganhava R$ 473,91. Por mais que possa parecer um começo muito ruim e até mesmo um salário muito baixo, O que pouca gente entende é que ali talvez eu tenha tido a mais importante lição da minha carreira que me permitiu chegar onde eu tô agora. Resultado, eu não controlo. Eu não controlo. Eu não sei se eu vou ser promovido, se eu não vou, quanto eu vou vender, nem tampouco quanto vai ser minha comissão no próximo mês. O que tá 100% no meu controle é a minha execução. É quanto eu estudo, é quanto eu me preparo, é quanto eu me desenvolvo. Nessa época, como operador de telemarketing, eu não queria ficar muito tempo no calcente. O que eu fazia? Chegava duas horas antes pra ler os manuais, pra ler a intranet, pra dominar o assunto ao qual era o meu trabalho. E ficava duas horas depois, entrando de penetra em diversos treinamentos. Não só aprendendo o que ensinava nos treinamentos, mas aprendendo a ensinar e a falar na frente de um público. Isso me preparou para aquilo que eu executo hoje. A primeira pergunta que eu te faço é, você está forjando a sua melhor versão ou tá vivendo um dia depois do outro? Você tá se preparando de verdade pra chegar na vida, na carreira, no resultado que você gostaria? Ou você tá empurrando a tua vida com a barriga? Jogando como se fosse apenas mais um dia? Esperando dar 18 horas pra sair correndo? Ou então a sexta-feira pra gritar sextou? Em vez de tá querendo construir uma carreira de sucesso? Não estou tendo resultado em vendas. Não estou vendendo tanto quanto eu gostaria. A minha pergunta é simples. Quantas ligações você está fazendo todos os dias? Com quantos clientes você tá falando? Não tem resultado ruim que sobreviva a 50 ligações diárias. Tá ruim? Tá difícil? A economia não tá boa? O cliente não tá comprando? Tô com muito concorrente? 50 ligações. Ah, mas o meu produto tá caro? 50 ligações. Ah, mas o meu concorrente tá dando desconto? 50 ligações. Ah, mas tá tudo muito difícil? 50 ligações. Você não controla quem compra. Você controla o quanto você liga. Você quer mudar resultado? Experimenta. Eu não acredito que isso vai funcionar. Mas vou testar durante 5 dias. Vou fazer 50 ligações todos os dias. Você me conta como é que você chega na sexta-feira? Você vai ver que o teu resultado muda radicalmente. Muita gente reclama do que não tem. Ou reclama do que não tá no seu controle. O que você tem que entender? O único lugar que você tem poder é no que está no seu controle. O que você controla? Pouquíssimas coisas. Você não controla quem compra. Você não controla concorrente. Você não controla a economia. Você não controla a variação do dólar. Você não controla a taxa de juros. Você controla o quanto você estuda. Você controla o quanto você se prepara. Você controla o quanto você liga. O quanto você insiste mais uma vez. O quanto você não desiste do cliente que tá perto de comprar só porque ele chegou com uma objeção. Resultado não tá no teu controle. A única coisa que você controla é a tua execução. E nada mais poderoso em vendas do que 50 ligações. Segundo ponto, autoridade. Como é que você tá indo pra vendas? Você tá indo como um vendedor pedinte que implora pro cliente comprar? Ou você tá se posicionando como um especialista? Somente 1% dos usuários do LinkedIn produzem conteúdo. Qual foi a última vez que você publicou no LinkedIn? Ah, Thiago, mas eu não tenho português bom. Ah, Thiago, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mais uma vez, desculpa. Com o chat EPT, que custa 20 dólares, provavelmente você tá gastando mais de streaming do que você tá gastando no chat EPT. E o streaming só serve pra te distrair. O chat EPT por 20 dólares, você se torna uma referência no teu segmento. Você consegue utilizar o chat EPT pra fazer publicação todo santo dia, produzir conteúdo que resolve o problema dos seus clientes e passa a ter um canal de geração de demanda vindo de um negócio que você gastou 20 dólares. Quando você começa a produzir conteúdo, primeiro que você vai estudar mais. Estudando mais, você vai ter mais propriedade. Segundo, você deixa de ser percebido apenas como um vendedor e passa a ser percebido como um especialista. Terceiro, se tem um negócio que poucas pessoas fazem e você começa a fazer, você já se destaca da multidão. Hoje, a minha empresa está onde está porque um dia eu comecei a produzir conteúdo. Quando você vai parar de dar desculpas e começar a produzir seu conteúdo? No lugar de você se matar pra conseguir falar com o cliente, quando você começa a produzir conteúdo, ele te reconhece como especialista e quando ele tiver uma dúvida, uma dificuldade no segmento que você atua, ele vai vir perguntar pra você. O que você sugere que ele faça? Execução consistente. Posso te dar a real? Pouca gente executa de verdade. Tiago, como é que você diferencia vendedores medíocres de vendedores de alta performance? Simples. 18 horas. Vai no salão de vendas. Quem já foi embora é medíocre. Por quê? Porque não tem jeito. Vendedor não tem horário. Vendedor não tem final de semana. Você atua em vendas, você tem um negócio chamado comissão. Se você é um vendedor que vive do fixo, desculpa, você está na profissão errada. Bom vendedor tem foco na comissão. E na comissão, não tem hora pra fechar uma venda. Eu estou vendendo o tempo inteiro. E quem sai 18 horas do escritório, para de trabalhar às 17. Porque eu sei como é que funciona isso. Agora, quem está focado em ir para o próximo nível, em trazer mais receita, em ser líder do ranking de vendas, está lá no topo. Onde só tem um lugar, não tem horário. E detalhe, tá? Depois das 19 horas é mais fácil falar com as pessoas. Seu cliente está mais disponível. Faz um teste. Experimenta ficar um pouquinho mais. Experimenta parar de prestar atenção no relógio. Se você quer comprar as coisas sem olhar quanto custa, você vai precisar começar a trabalhar sem olhar para o relógio. Agora pensa comigo. Você quer estar no topo do ranking? Você quer ser o melhor vendedor da tua empresa? Você tem que ir além do básico. Se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter o resultado que todo mundo tem. Como é que eu faço para ter um resultado que poucas pessoas têm? Esteja disposto a fazer o que poucas pessoas fazem. Quando eu comparo a tua execução com os demais, número de ligações, cliente atendido, pós-venda, follow-up, acompanhamento. Você está muito melhor que os demais ou você está igual a todo mundo? Então você está me dizendo o que você quer fazer igual a todo mundo e ter um resultado diferente. Deixa eu te falar. Eu vou fazer um desafio onde eu vou dar 5 aulas gratuitas te mostrando exatamente como é que você chega na demanda infinita e converte pelo menos 30% da sua lista. Se você quer estar junto comigo nessas 5 aulas, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário desse vídeo. Reserva a sua vaga porque lá sim eu vou te mostrar como é que você chega na demanda infinita e converte 30% da sua lista em clientes pagantes. Deixa eu te falar um negócio. Se você senta numa mesa com 4 idiotas, provavelmente você vai ser o 5º. Se você anda com pessoas que reclamam da vida, que só falam de política, futebol, balada. Sério, você acha que tem prosperidade nessa mesa? Se você está num meio de pessoas que fala que não dá certo, que não vai conseguir, que não vale a pena estudar e o foco é pagode e sertanejo, qual que é a possibilidade de estudar certo? Agora experimenta. Sentar com 4 pessoas que estão focadas em ir para o próximo nível. 4 pessoas que estão focadas em ter um shape, ter uma saúde, treinar, se alimentar bem, correr todos os dias. Qual que é a chance de você não ser uma pessoa que também vai cuidar melhor do teu corpo? Eu não conheço nenhuma pessoa de sucesso que não auditou o seu meio. Nesse momento tem um grupinho de WhatsApp que só tem 3 coisas que você está participando. Política, futebol e conteúdo adulto. Sabe para que isso serve? Para te distrair. Pensa. Quantas distrações estão roubando de você nesse momento a vida dos teus sonhos? O teu máximo potencial, o topo do ranking, a comissão gorda, o carro dos teus sonhos, a casa dos seus sonhos, o relacionamento dos seus sonhos, as férias dos seus sonhos. Não tem sucesso se você andar com as pessoas erradas. Quer ter mais resultado? Vai para um meio de alta performance. Se você pegar um jogador ruim e colocar no meio de bons jogadores, ele sobe o nível técnico dele. Agora, a mesma coisa. Se pegar um melhor jogador e colocar cercado por jogadores fracos, ele vai descer o nível técnico. Com quem você está andando? Você está andando com pessoas que te fazem sentir confortável ou você está andando com pessoas que te fazem sentir desconforto, que te desafiam, que te tiram da tua zona de conforto? Sem auditar o teu meio, você não vai estar no topo do ranking de vendas. A preparação é tudo. Existe um documentário chamado Preço da Grandeza. Se você quer ser grande, assiste esse documentário todo dia. Eu passo para o meu time. Num determinado podcast, Jay Williams comenta que ele ia jogar contra o Kobe Bryant, na época ele no Chicago e o Kobe no Lakers. E ele pensou, poxa, é o Kobe, né? Eu vou chegar um pouco antes e vou treinar, fazer algumas cestas e chegar melhor para o jogo. Quando ele chega para treinar, o Kobe Bryant já está todo suado, como se estivesse jogando há muito tempo. Ele faz as suas 40 cestas, treina lá e tal e decide ir para o vestiário se preparar. Ele vai para o vestiário, toma banho, vai para a sauna, se prepara. Quando ele está calçando sapato, ele escuta barulho do Kobe ainda treinando na quadra. Quando ele olha para o Kobe treinando, ele está fazendo movimentos como se estivesse no jogo. Não era um movimento lento, um movimento rápido. Ele joga contra o Lakers, o Lakers ganha, o Kobe faz muita cesta. E no final do jogo ele fala, eu preciso ir lá conversar com ele, entender que nível de competição é ele. Ele vai lá, estende a mão e fala, e aí? Tudo bom? O Kobe vira para ele e fala, olha, eu quero te dizer que você treinar mais cedo me inspirou. Mas eu quero que você saiba, não importa o quanto você treina, eu sempre vou treinar mais. E ele falou, eu preciso entender esse nível de competição. Eu não controlo vendas, eu não controlo o quanto eu ganho, eu controlo o quanto eu estudo, o quanto eu leio, o quanto eu me preparo, o quanto eu assisto de novo as minhas reuniões, o quanto eu escuto as minhas ligações. Qual foi a última vez que você ouviu uma ligação sua anotando onde você tem para melhorar? Qual foi a última vez que você assistiu uma reunião de vendas suas? Vendo onde você mandou bem, onde você mandou mal, onde você foi consultivo, onde você não foi? Não tem como você ser um campeão, não tem como você ficar no topo se a sua vontade de se preparar não for maior do que a sua vontade de vencer. Vence quem tem mais fome, quem quer mais, quem está disposto a executar mais. Quanto você está executando? Você está executando acima da média? Você está estudando acima da média? Você está lendo acima da média? Você está revendo a atuação acima da média? Não tem jogo. Não adianta você achar que sem treinar, sem ler, sem estudar, você vai ser um campeão. Se você fizer isso, você vai ser eternamente medíocre. Sabe o que acontece? A maioria das pessoas que estão em vendas estão temporariamente contando uma historinha de que querem uma outra carreira, uma outra função. Honre a carreira do vendedor e defina. Eu quero ser o melhor no que eu faço. Eu vou estudar mais do que a média. Eu vou fazer mais do que a média porque eu quero conquistar a vida dos meus sonhos. Lembra de uma coisa. Não existe magia, existe método. Se você quer ter acesso a um método único, eu já falei do desafio de demanda infinita aqui em 5 aulas. Eu vou revolucionar a maneira como você vende. Você vai entender o jogo por uma perspectiva onde poucas pessoas jogam e onde poucas pessoas entendem. Lembra! Resultado você não controla. Mas cada um tem um resultado que tolera. A minha provocação pra você é que resultado que você vem tolerando? Que vida você vem tolerando? Que carro você vem tolerando? Bora virar esse jogo? Eu sei que você pode ir muito mais longe. Só depende de você decidir e pagar o preço necessário. Porque a grandeza tem um preço.